A cidade A cidade te mostra tudo o que arde Mas você segue fazendo a sua parte A cidade ensina a gente a ser covarde Você se defende, se veste com uma armadura Mas segue fazendo a sua parte Você faz a sua parte A cidade é alarde, é alarme A cidade te invade Até que você se sinta pequeno Bem pequenininho Mas você segue fazendo a sua parte É formiga do formigueiro do alarde É o condomínio, as grades, o elevador, as janelas Nas alturas, as telas A cidade é sua E você é dela Sua a cidade Sua a sua cidade Sua a sua cidade Mas você segue fazendo a sua parte Você faz a sua parte Você faz Você faz a sua parte Você faz a sua parte Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A morte no que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a fé fugindo e comer Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou É, oh, vida de gado Pouco marcado É, o povo feliz É, oh, vida de gado Pouco marcado É, o povo feliz É, oh, vida de gado Pouco feliz É, oh, vida de gandaz É, o povo feliz É, o povo feliz É, o povo feliz É, o povo feliz É, o povo feliz